Telinha direta Uma famosa banda do B-Rock transformou o Papa João Paulo II num ícone pop. Que banda foi essa? Capital inicial, Devotos do Ódio ou Engenheiros do Havaí? A resposta vem já já, no intervalo do video show. Daqui a pouco, Reinaldo Giannechini arregaça as mangas por um mundo melhor e as dicas de férias da turma de Sandy e Júnior. Se eu fosse você, eu não perdi o mais você de hoje por nada. Não mesmo. Cheio de coisa boa. Boa, boa, boa. Tem moda com Glorinha Calil. Moda. Tem um herói de verdade fazendo esse macarrão aqui com todos os segredos da profissão de bombeiro e do macarrão que ele faz pra família dele. Legal, muito bom. E uma mulher espetacular, maravilhosa. Quem é ela? É, vou vir uma. Mas vai perder? Uh-uh. Que hora vai perder? Depois do video show. Estamos aqui, no alto deste precipício, para ver qual tênis tem a melhor tecnologia de absorção de impactos. Mizuno Wave ou concorrente? Primeiro vai pular o concorrente. Agora vai pular o atleta que usa Mizuno Wave. Perfeito. Alguma dúvida? Mizuno Wave. A melhor tecnologia de absorção de impactos do mundo. Quer saber o meu segredo para manter a forma? Eu tomo Coscark todos os dias. Coscark emagrece, combate a flacidez e a celulite, é digestivo e diurético. Coscark cuida do meu corpo e da minha pele. É 100% natural, feito com ervas e algas marinhas. Não é à toa que Coscark é o emagrecedor mais vendido do Brasil. Agora que você já sabe, não esqueça. Tome Coscark. Coscark, esse emagrece mesmo. Palavra de Paula Burlamac. Você ainda tenta disfarçar os maus odores? Chegou o Bom Mar Fragrância Ativa com dupla ação. Primeiro, sua fórmula exclusiva age neutralizando os maus odores. Segundo, libera uma fragrância suave e refrescante que perfuma os ambientes por até seis semanas. Novo Bom Mar Fragrância Ativa. Atenção, Santa Vitória do Palmar. Dia primeiro de julho, festa oficial da Atlântida no Vitoriense. Com várias atrações, comunicadores, estação móvel, muitos brindes e mais. O show da banda Legião Urbana Cover. Ingressos antecipados na Criativa Informática e Express CDs. Patrocínio, segmento, assessoria e despacho adorneiro no Chuí. Junto com você nesta grande festa. Apoio RBS TV. Telinha direta. Os engenheiros do Havaí botaram o filme Pontífice no topo das paradas nacionais com o hito Papé Pop. Fique ligado que o video show volta rapidinho. Quanto você gasta em aluguel por ano? Na Kit Casa Pronta, a partir de oitenta e cinco mensais, você realiza seu sonho da casa própria. Financiamos, aceitamos seu FGTS e veículo no negócio. Kit Casa Pronta. Avenida Fernando Osório, vinte e três, dezenove. Meu trabalho no jornal é uma loucura. Por isso aqui em casa eu preciso de ajuda. Como o novo Brilhante Ação Contínua. Ele é diferente. Enquanto as roupas secam, ele realça as cores e deixa o branco mais que branco. Brilhante. E enquanto as roupas ficam ainda mais brancas, eu posso fazer tudo. Parabéns, você conseguiu. Sabia. Entrevistei o ministro. Novo Brilhante Ação Contínua. Como você. Só podia ser brilhante. Assista neste domingo a gravação do Galpão Crioulo Especial, gravado em Camacuã, na comemoração do dia do seu padroeiro São João Batista. Muitas atrações. Luciano Pires, Tchê Barbaridade e muito mais. Galpão Crioulo, gravado em Camacuã, neste domingo, às quinze para as sete da manhã. Patrocínio, Farinha Viviana, feita especialmente para você. E Hidro Sul Piscinas, lazer o ano todo. Apoio, Prefeitura Municipal de Camacuã, parceira de todos. O namorado da Marina até que é um gato, mas só quer saber do chocolate. O da Lourzinha só pensa em biscoito. Já o meu, me disfarça. Quer tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só é Nestlé Biscuit. O novo chocolate Nestlé recheado com creme e biscoito São Luís. Galac, Prestígio, Alpino Bispo. Ai, eu adoro homens golosos. Caimundos em Pelota. Certa, dia 30 na Associação Rural. Caimundos, só no Forevis Tour 2000. Os primeiros mil antecipados a 12 reais. Fisgan Alfa, campeão de aprovação. Realização Estado Z. Economia saudável. Cascas e sementes de alimentos podem virar um excelente adubo para a sua horta. Receita da Nona. Aprenda a fazer o Grostoli. A famosa cueca virada ao estilo italiano. Campo e Lavoura, domingo, seis da manhã. Oferecimento Centro Comercial Ponto Chique. Lojas Cordeiro. E Primavera Cargas e Mudanças. E Primavera Cargas e Mudanças.